Boa noite meu povo querido de Pentecoste, mas boa noite mesmo. Nós temos que dar o troco a esses vereadores, esses três aí. Esses três vereadores não representam o povo de Pentecoste. Nós temos que dar o troco em 2020. Não é legenda nenhum. Vamos renovar essa cama todinha. Não vote nele de jeito nenhum porque esse povo não tem compromisso com o povo. Principalmente esse Roberto Leite, que é outro demagogo. Tã, tã, tã. Tã, tã, tã. Tã, boa noite. Tã, tã.